A genética do Lucas é... Mano, eu faço dieta correta agora. Eu falo por causa da dieta. Lucas nunca fez dieta 100% do que eu fazia agora. O Paddy Boy já te caguetou pra mim. É, o Paddy Boy. O Paddy Boy era muito orgulho de dieta. Mano, era churrascaria e chegava no campeonato overall. E aí overall. Isso é fatiado. É isso que eu tô te falando. Até a alma. Mas não é isso que é genética? Pra mim é isso que é genética. Genética. Porque uma coisa é ficar grande, outra coisa é você ficar grande e condicionado. Você ficar seco comendo besteira. Só o Lucas. Eu nunca tinha visto. É, mas hoje é o dos 500. É, o nível... Fala também um pouquinho dessa época do Paddy, mano. Que é uma curiosidade. Porque o pessoal conhece o Paddy. É, e muita gente não sabe quem foi treinador do Lucas. Não, o Paddy foi um cara especial na minha vida. O Paddy como treinador, ele já fez muito atleta e faz muito atleta bom. Muito atleta top. Com solidariedade. Com base. Entendeu? O Paddy, ele me trouxe uma realidade a qual... Quando a gente apareceu, os caras falaram. Mano, de onde você tirou esse cara, velho? Eu cheguei... Preparação, a minha preparação. Cinco refeições no dia. 300 gramas de feijão. 500 gramas de arroz. 200 gramas de farinha. 5 pedaços de carne cozida com óleo por cima. Meu Deus, gente. Sério. Resultado, campeão e overall. No segundo, campeão e overall. No terceiro, campeão e overall. Aí o Paddy falou, tu tá fazendo dieta? Eu falei, tô. Claro que é a tua dieta. Aí o parceiro falou, cê tá louco, mano? Não, cê não tá fazendo dieta não, cara. Eu falei, não tô não. Cheguei a desanimei, assim. Aí quando eu fui fazer dieta, o negócio ficou punk mesmo. E eu já, nos primeiros campeões, já ganhei comendo assim, desse jeito. Que era o que eu achava, né? Quando o Paddy veio, aí ele passou a dieta. Aí ficou... O negócio ficou zica. E, velho... Eu tudo com o Paddy, né? Nossa, ganhei tudo, velho. Onde eu passava... O Paddy, o da hora do Paddy, que assim... Onde eu passava... Não, não, é básico. É o básico. Onde eu passava era... Mano, eu tirei um monte de nego aí que tinha nome, velho. Nome grande no Brasil. Que o cara falava, overall valendo 20 contos. Os caras... Fulano vai ganhar. O Paddy, vai ganhar. O que vai ganhar é aquele dali. Os caras... E esse daí, eu pequenininho, todo cheio de roupa. O Paddy saca a roupa aí, neguinho. Eu sacava a roupa, os caras... Caramba! Ô, louco, o que que ele faz, Paddy? Quando o Paddy falava que eu tomava os caninos... Mano, os caras... Não, mentira, mentira! Sempre foi desse jeito. Porque a galera acha que eu tomo muita coisa. Eu tomo pouca coisa. Pouquíssima coisa. Meu patrocinador mandou um beijão aqui pro Alemão, da RGL. Cara, o Alemão, eu passei meu off-season pra ele agora. Ele falou, nossa, velho. Você toma isso? Decepção, né? Decepcionado. Ele falou, mano, os caras aterrorizam, velho. Eu falei, pois é, velho. Logividade pra mim serve. Porque assim, de fato, não é necessário pra mim, né? Quando o que é necessário agora, que a gente sabe, pra chegar na cabeça do Olímpia, é ter um know-how na parte de hormona de somatropina, que é a parte importante e alguns outros derivados que vem agregar na preparação, isso é necessário pra mim. Então, eu vou agora fazer uso de acordo com o atleta profissional faz. Até pelo fato de ter uma condição agora. E sou um atleta, e sou um atleta emergente, eu não sou um atleta rico. A galera acha, pô, porque agora a gente tem um patrocínio, manda até um beijão aqui pra galera da Niumili. Muito obrigado por estarem comigo, reconhecendo o meu esforço. A galera acha que por isso, né? Eu agora tô cheio de dinheiro, não, sou um atleta emergente ainda, e as coisas vão começar a melhorar a partir de 2022 agora. Agora o negócio vai... Agora eu vou virar uma Ferrari de verdade. Ainda é uma Ferrari tomando gasolina do posto, aquela batizada. Agora vai vir a aditivada. Agora a RGL entrou no negócio, agora eu vou voar. O trabalho do Bede é muito bom nisso também, o psicológico, mano. Não, ele entrava na minha mente. Não, e assim, às vezes o cara pode tá ruim, ruim, mas ruim de doer, velho. Ele começa a entrar na mente do atleta, não, você tá bom. Você tá bom, você vai ganhar isso, aquilo, não, você vai ganhar. Meu, começa a passar... Mano, o Bede fazia... Eu crescia no backstage. Quando eu chegava no backstage, eu tinha cara que já tinha raiva de mim quando o cara me via. Porque eu já acabava com os caras no backstage. Bede, deixa eu ver aí, neguinho, como é que você tá? Eu baixava a calça, a pena tava... Parece que foi feito num grafite, fibrado até a alma. Quando a gente foi, eu preciso conhecer lá no estúdio dele, você tava com outro coach, mas você foi trocar uma ideia com ele. E, meu, ele começou a passar uma confiança pra você, que eu falei, caralho, mano, o Lucas vai ganhar esse campeonato e já tá ganhando esse campeonato aqui na finalização. A gente foi fazer o banho de amersão, né, junto. E aí ele me viu, ele falou, neguinho. Ele começou a falar... Você tá de um jeito aí, pode ir pra cima, que você vai passar o caminhão desses caras. E aí, aquilo ali me fez crescer, porque... Sim, porque você tava meio mal, você não tava com cima, não tava cansado. Foi, mano. Você até pediu um cafeíno. Futo que me ajudou. Isso. Rapaz, você tava cansado. Aí o Bede falou, não, vai dormir, pai. E carpa desse jeito. Velho, não sei o que você fez. Você com as esfirras do Habib, né? O Betão mandou comer 30 esfirras. Falou, você tem dois dias pra comer, né? Não, era só um dia. Um dia, né? Se tu conseguir comer 30, come 30. Mas come o que tu aguentar e toma um litro de Coca-Cola. Mano, eu comecei a comer essas esfirras. Eu vi que você mandou o vídeo pro Bede. Eu tava do lado do Bede. Você com as esfirras, ó, Bede, tamo aqui com a Mena, que eu tomo na fartura e tal. Não, você tá doido, velho. O bagulho, parece que foi puxar da vaca, assim, ó. A pele fez... Colou, selou, né? Selou, selou. Eu passava a mão na minha perna, assim, eu falei, meu Jesus, que isso? Aí cheguei lá, fui fazer a... Minto, isso aconteceu antes. Passei mal dentro do carro, indo pra entregar música pro cara do Mr. Olimpia. Com hipoglicemia. Com hipoglicemia, que eu tenho hipoglicemia. E aí passei mal, mano. Olha que viagem. A Uber tinha um pacote, parece que foi Deus. A mulher tinha um pacote de bolacha. Dentro do Uber. Dentro do Uber. Eu passando mal, eu tô gelado, tô passando mal. Nossa, ele não tá bem, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A mulher me deu a bolacha. A mulher aqui ficou doidona. Tu vai perder o campeonato. Tu, eu vou limpar a tua cabeça. Eu tomava... Eu comia farinha com óleo. Era sódio. Pois é. E aí eu comia a bolacha e aí não passou. Ela foi, comprou duas cocadas desse tamanho. Aquelas cocadas. A mulher não tira a tacar na cabeça desse. A vontade dela era vir matar. Ela, Luca, tu acabou com o físico, cara. Tu fez dieta sem jeito. Eu acho que eu tava bicuda. Não, não. Ela viu o Betão. Ela, Betão, tu não faz ideia. Betão, o Lucas passou mal agora. Tinha que comer duas cocadas. Eu tô com muita raiva, a cola de biscoito. Eu tô com muita raiva. Eu tô pra matar ele. Ele vai acabar com o físico. O Betão já sabia do trabalho que tinha feito. O Betão foi meu coach, né? O Betão falou... Lala, ele não embaça por uma semana comendo livre, Lala. Aí ela, não, Betão, vai. Não vai, Lala. Fica tranquila. Aí um cara chegou, pediu pra tirar foto. Falou, Coelhão, tira uma foto comigo, mano. Isso, seu carro-chefe e a perna. Levanta aí. Mano, nada. Eu levantei assim o bagulho. Rapaz. Não, o bagulho parece que tava... Tava muito incrível a perna dele, viu? Tava incrível. Tava a vácuo. A vácuo. Aí o Betão olhou e falou... Trinta esfirras de tu consegui comer, o máximo. E que tomou uma coca. Ele já sabia do que ia dar. Meu amigo, quando eu comi... O bagulho puxou assim, ó. Que a pele colou. Eu cheguei no outro dia pra fazer a pintura. Foi engraçado. Os caras estavam falando... Citando os outros atletas que iam ganhar. Não, fulano vai ganhar. Quando eu cheguei a... O silêncio, né? Foi. O Daniel... O cara olhou e falou assim... Mano de Jesus, o que você fez aí? Não, tava assim... A vácuo mesmo. Eu puxava o vácuo... A minha... Tinha nem órgão. Não tinha órgão, velho. O negócio ficou fino assim. Eu falei... Jesus, velho. Tá assustador o negócio. O meu glúteo andando, o glúteo empedrado. Eu falei... Vai, é meu dia. É meu dia. E aí, chegou pros confrontos lá. A única parte que eu fiz força mesmo... Foi no overall. Overall, eu me contraí até a alma. Mas ali no confronto, eu contraí pouco. Que eu tava... Foi controverso. A galera na plateia... Foi, foi. O coelho, o coelho vai ter ganho. Foi. Você joga pro card ali. O que eu queria era o meu pro card. Que eu sabia que se eu entrasse no profissional, eu ia jogar pra valer. E agora, eu vou em busca daquela condição física. E o volume que eu tenho. Revisão.